O Douglas Henrique perguntou o seguinte, Vitor, semana que vem eu vou pegar uma mina que me queira ter um tempo, mas ela usa a parede, tem algum cuidado que eu tenho que tomar? Nenhum, amigo, tô só da boca dela, não enganchar no pau e arrancar. Beleza, Guilherme, foda-se. A casa? Tá melhor, Marco. Tranquilo, é porque você tava lá respirando em cima, só. Ah, sim, é porque quando eu boto ele pra trás assim, aí fica muito alto o microfone. Tranquilo. Que o cara mandou no cu, é o microfone? É louco. É foda, né, Vitor? Daqui a pouco tá fazendo controle no cu de raiva. Não, aí não, filho, aí essa raiva aí não tem não, essa raiva aí... Vitor, o Guru tá mandando usar o TV State aí. Se tivesse, se esse filho de uma puta se esquivasse, defendesse no bagulho certo, esse filho de rapariga que vai pro inferno pra quê? Pra dar o cu, porque ele não vai conseguir proteger essa mulher dele nunca desse jeito. Vitor, nesse clima aí, nesse clima que você tá, pede like assim, vai, puto, vai. Vai tomar no cu, Marco. Pronto, aí, deixa o like. Agora é do jogo, né? Não é do like, porra. Filha da puta. Não, mano, não dá. Ficava no mata, velho. Foda desse lugar. É o mocego, velho, é o mocego. O mocego é o fim da peste, velho. O mocego é o fim de rapariga. Não é a toa que o Ozioz não comia mocego, aquele viado. Que é pra se livrar desse caralho. Muitos os caras dizem que aqueles alagamentos de Maceió é por causa da tinta suada do vidro. Vai tomar no cu. PORROO! O meu pecado atirou metade. Eu vou pular, eu vou pular na lava. Eu não vou nem morrer pra esses caras. Eu vou pular na lava porque eu vou morrer sozinho, velho. Eu prefiro morrer sozinho do que morrer pra esses bichos, filho de rapariga. Tô perguntando se o T.S. é só pra patrão. É. Filha de uma puta, por que ele não pega essa porra desse mocego? Esse cara tá me dando uma raiva, velho. Eu já tô ficando puto com esse filho de rapariga já, meu irmão. Puto faz o tempo. Ah, você tá puto com ele. É? É com ele que fica puto. Tu pula? Por que eu fico puto com quem, hein? Porque eu tô mandando ele dar o grab e ele... E ele não dá o grab, filho de rapariga gordo. Vai tomar no cu. Você e ele, filho da puta. É ruim, rapaz. Você controla essa porra desse boneco, rapaz? É, eu controlo, mano. Eu mando ele fazer o negócio, ele não faz. Fazer o que? Cineiro. Filha da puta, esse cara, velho. Pega o bicho, filho de rapariga. Fica agonia do caralho pegar o cara, meu irmão. Porra. Cair é uma porra agora. Vai tomar no cu. Ficando agoniado. Começa a depender do que você passa. Essa porra, essa defesa não serve pra nada, não. Vai tomar no cu. Defesa de couro. Fala, filho. Fala, filho. Fala, filho. Fala, filho. Peraí que eu tô meio concentrado agora. Joguei o cara na lava, hein. Joguei o cara na lava, hein. Eu ganhei dois reais aí do Carlos Menezes. Ele já falou. Acabei de falar. Você não presta atenção na vida não, filho de rapariga? Se fosse na sua irmã, tava perdendo atenção, né? Rapariga. Que isso? Peraí. Que isso? Mata esse cone aqui. O Estado Miller e Medeiros fala para Mark Blind. Seu gostoso. Mark Blind, hein? Mark Blind, hein? Mark Blind, hein? Mark Blind, hein? Hummm... Teco... Onde você comprou essa GTX, eu comprei ele em 10TB, velho. E que porra é isso? É uma Lore Online, hein? É. É um porteiro. Uma padaria Uma padaria Uma padaria Caralho, padaria Padaria foda Agora ela bate Uma padaria Uma padaria Que isso filha Rapam foda esses mocegos O pior não é nem o capiroto O pior é o mocego vei Que fica enchendo o saco jogando essa porra desse Nesse fogo Eu sei que caço de fogo só me ferro mesmo Pra ter uma bocha dessa Esse cambo de viado pequeno do caralho E aí como é que tá o riff? Tirou todas as pedras que tem nessa merda? Então cara é o seguinte Aviso aí pro pessoal Que não gosta de beber água Ou esquece, bebam água Que apareceu três pedras no meu rim E quando você tem que mijar A porra dessas pedras Que o teu pau sai rasgando Sai ligado? Aí tu vê que beber água Olha pra ai Você não desvia quando o cara manda vei É um delay do caralho Mata esse filha da puta aqui Bota pra roubar logo meu irmão Já tá na merda mesmo Usa o poder do satanás E foda-se Agora é isso mesmo É isso ai que tem Mas tu não quer matar o cara Vamos botar pra roubar logo aqui mesmo Mata esse satanás aqui do caralho Filha da puta do cacete Vou morrer, vou morrer, vou morrer O cara não aguenta não O cara não aguenta não Esse cara não aguenta não Respira Respira fundo A dica é A dica é Consiga mil quinhentas almas E compre habilidade de counter vei Se eu conseguir essa mil quinhentas almas Eu tenho comprado pra você parar de falar merda Faz tempo vei Agora é culpa do cara Ai é fora né Que querem me ajudar Que nem vai usar os calços ai É vai gastar To suado To suado Tomei banho aqui nessa merda To suado já Esse caralho Fuck you bitch Fuck you Pega o cara Pega o cara Pega o bicho Pega o bicho Filha da puta Não pega o cara vei Que demora do caralho Meu irmão To quase passando Falta só você meu amigo Falta só você vei Feel the beast Eu vou morrer Eu morri Se que era um filha de uma puta Meu irmão Só faltava ele Só faltava esse cara vei Meu irmão To cuspindo Eu to cuspindo Enquanto eu Fico irritado com essa merda desse jogo Filha da puta Só faltava um cara vei Tem hora da porra De pegar a porra de um pombo Vai tomar no cu To passando mal viado Que é viado Naive boa é assim Quando você fica doido Porra agonia do caralho Meu irmão Foda só matar esse cara Só isso vei Mais nada Era tudo que eu queria Na minha vida vei Não era nem dormir daqui a pouco Era só bater esse bicho aqui Daqui a pouco Ta fazendo controle no cu de raiva Não ai não filho Ai Essa raiva ai eu não tenho não Essa raiva ai Pega o HP Pega o HP Pega o HP É corno Pega o HP O HP não chega Esse HP é um caralho Era pra pegar o medo Puff Puff Cabo Puff Puff Como Ele não vai Ele não vai A Nathalia A Nathalia Não não Ta bom ta bom Tem outros comentários pra você ler Fica você filha da puta Victor Ele agora vai querer comer Até meu cu Agora é Não 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 é forçado Não 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 O Kloff é forçado O Kloff é forçado O Kloff é forçado É É Antes era eu Agora é ele né É Você ta querendo se botar no lugar dos outros mesmo né Nathalia Porque você quer dar o cu né Fala ai É É Óbvio né Oxe Calma Rapaz Só sei que o meu suor ta O meu suor ta suvaco O meu suvaco ta suando Vai tomar no cu Ta frio nessa porra Nesse estado Pro caralho Não 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 É esse não É o debaixo É o debaixo É burro demais né É Eu sou burro Eu sou tudo que não presta a marca Eu sou até seu pai Caralho mas é muito burro Não é sério Puff Uhum Tô achando que o marco quer me dar velho É Foda me dar Não entendo Vocês são vizinhos Vocês são vizinhos Se ele quiser te dar Se ele quiser te dar Ficou o problema Ficou o problema Vai ficar querendo Agora tá Fiquei achando Ó meu peço aí Agora ficou parecendo uma borboleta esse viado